Lua minguante, agora parou de a nuvem passar, daqui a pouco vem outra ali, vai escondê-la. A estrela já foi escondida, voltou a estrela, a lua vai esconder. Ainda dá para ver, estou com a mão congelada. Vai esconder de novo. Vai sair de novo. Vai esconder de novo. Vai esconder. 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 Vai esconder.